E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e esse vídeo tá sendo mais um episódio do Guia dos Dragões. Como tá aí no título, hoje eu vou falar sobre o Canção Deslizante, um dragão que ficou famoso por ser bem parecido com o Canção da Morte. Lembrando que aqui em cima no card vai tá anexado todas as temporadas dessa série, pra quem quiser conferir depois. Agora sem mais enrolação, vamos logo pro vídeo. Canção Deslizante, uma criatura que apareceu nos jogos da franquia, sendo mostrado inicialmente no Ascensão de Berk e posteriormente no School of Dragons. Bom, o que esperar dele? Basicamente, por mais que pareça, o Canção Deslizante não é um híbrido e pode ser considerado um parente distante do Canção da Morte. Os dois compartilham algumas habilidades, porém ele é bem diferente e um ponto que reforça isso é na própria coloração. Esse dragão possui um tom de pele azul, com algumas partes em verde e algumas manchas roxas ao longo do corpo. Na verdade, sua estrutura corporal é bem simples e fácil de observar. O detalhe que chama a atenção nele é o grande par de asas, que ocupa boa parte do visual. Sua mandíbula é larga e é notável dois espinhos longos na parte de trás da cabeça. É possível ver que ele também possui alguns espinhos, que vão da costa até a cauda. Ele tem um grande chifre na ponta do nariz e, diferente do seu primo, o Canção Deslizante é um pouco maior em relação ao tamanho e possui um formato de asas bem mais avantajado. Como eu falei, a estrutura dele é bem comum, afinal ele foi criado com base nos dragões que já existiam nesse universo e, por esse motivo, não ganhou tanto destaque na aparência. Aliás, isso não afeta diretamente ele, pois seu conjunto vai muito além de um simples visual. Pode-se dizer que o Canção Deslizante é um dos mais conhecidos no universo dos jogos e, quando foi lançado, pertencia a outra espécie, onde só depois passou a ser considerado um dragão parente do Canção da Morte. Ao olhar, já reparamos algumas coisas em comum e, quem não conhece, vai achar que é o mesmo dragão. O Canção Deslizante tem como habilidade principal o som melódico, que é usado para chamar a atenção dos inimigos. Afinal, essa capacidade foi a que deu origem ao seu nome e representa boa parte do poder que ele possui. Embora o canto seja útil para criar emboscadas, ao mesmo tempo ele pode chamar a atenção de uma criatura muito perigosa, colocando ele em uma situação de risco, apesar de que ele vai analisar o alvo primeiro, antes de emitir o som. Lembrando que, após ele executar essa ação, rapidamente vai prender os inimigos em seu poderoso ambar, que pode ser considerado também o seu poder de fogo. Dessa forma, o inimigo não vai conseguir escapar, pois vai ficar preso até ser neutralizado pelo Canção Deslizante. A força corporal dele não é bem distribuída, porém sua velocidade e agilidade compensam isso, deixando ele quase imbatível durante uma batalha. Pois mesmo que seus golpes não sejam fortes, a estratégia de se posicionar e depois realizar um ataque surpresa é a melhor opção para ele, sendo bem mais eficaz do que lutar frente a frente com um inimigo. Ou seja, a inteligência é uma grande vantagem desse dragão, onde ele sabe exatamente quando está perto de uma ameaça e ainda por cima vai calcular o momento exato para não deixar ninguém escapar. Aí entramos também na questão da furtividade, que facilita principalmente na hora de atacar de forma silenciosa. Como eu falei, o Canção Deslizante não possui chama, então o ambar acaba sendo uma habilidade muito importante para ele. Semelhante ao Canção da Morte, esse dragão é capaz de soltar uma substância que aprisiona todos que forem atingidos. Isso ocorre, pois ao entrar em contato com alguma estrutura, a substância entra em estado de rigidez. Uma curiosidade é que em alguns casos, ao invés dele usar esse poder, o Canção prefere cegar as vítimas com seu corpo brilhante. Sim, isso é meio contraditório, mas um dragão dessa espécie consegue concentrar sua energia na pele, formando assim um brilho azulado. Foi falado que ele pode emitir um grito ensurdecedor que desorienta tudo que estiver ao redor, pois ao mesmo tempo que o Canção Deslizante consegue cantarolar, ele também pode soltar um barulho monótono semelhante ao Tambor Trovão, revelando que está sempre um passo à frente dos inimigos. Esse dragão faz parte da classe Mistério e pode ser classificado como Porte Grande, embora seu tamanho em metros não tenha sido revelado em nenhum dos jogos. Todo o conjunto do Canção Deslizante é bem dinâmico e mesmo que suas habilidades não sejam específicas, podemos dizer que no geral ele é bem detalhado e recebeu bastante ênfase dos criadores. De acordo com alguns sites, o Canção pode ser treinado, mesmo possuindo uma natureza hostil, afinal ele não se aproxima dos humanos a curto modo e não costuma ser amigável com ninguém. Lembrando que no School of Dragons é possível treinar ele. Bom, seu habitat natural não foi definido ainda, mas podemos encontrá-lo em pântanos ou grandes florestas, que são locais de difícil acesso e ajudam ele a emboscar criaturas indefesas. Outra curiosidade é que a relação do Canção Deslizante com outras espécies não é nada boa, então meio que ele é conhecido por caçar dragões e não costuma fazer amizade com ninguém. Aliás, ele é bastante territorial e não gosta de ser incomodado, principalmente quando está prestes a atacar. Por ser considerado uma criatura solitária, seu estilo de vida é bem variado, então o Canção Deslizante tranquilamente é um ótimo caçador e não depende de nenhuma ajuda para sobreviver. Na forma asa de titã, ele ganha uma coloração cinza, com algumas partes em vermelho e laranja. Seus chifres aumentam de tamanho e os espinhos ao longo do corpo ficam mais afiados, revelando que todo o seu poder também se eleva e o grande par de asas fica bem mais resistente. No geral, ele mantém a estrutura de um Canção Deslizante adulto e para quem quiser, essa forma dele pode ser encontrada nos jogos que ele aparece. Eu gostei muito desse dragão e com certeza o Canção Deslizante representou muito bem a sua espécie. Mesmo não possuindo quase nenhuma singularidade, ele ainda ganhou bastante espaço, principalmente por conta do seu design, semelhante a uma borboleta. Realmente ele merecia mais destaque nas habilidades, porém é uma coisa que dá para relevar. Aliás, ele se encaixou muito bem na proposta dos jogos e mesmo não aparecendo em mais nada da franquia, provou que é único e especial de alguma forma. Bom gente, esse episódio vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado de conhecer melhor o Canção Deslizante. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar junto o sininho de notificações, para ficar sempre ligado em todas as novidades. Comenta aqui embaixo se você já conhecia esse dragão e confira depois os outros vídeos do canal. Tem muita coisa interessante que vale a pena assistir. O meu Instagram vai estar aí na tela agora para quem quiser me seguir e aqui na descrição eu vou deixar o link do meu servidor no Discord. Muito obrigado por assistir esse vídeo, fiquem todos com Deus e nós nos vemos na próxima. Tchau! Tchau! Tchau!